Atenção, estamos aqui entrando na gruta onde os dois habitantes da caverna vão mostrar pra gente como é que é viver aqui nessa caverna, pessoal. Eles não se comunicam, vamos ver aqui essa habitante aqui, ela tá fazendo o que? Isso é café? Ruga é café. Aqui o outro habitante, vamos ver o que ele tá fazendo. Tá fazendo aqui um ritual de purificação, atenção. Aqui tá a casa dos dois, vamos dar uma olhada aqui nos objetos. Aqui a fogueira dos dois, aqui o que eles têm, muito interessante. Olha só a caverna dos dois, é uma caverna maravilhosa. Eles nunca viram uma parede celular, eles estão bem chocados, eles estão achando tudo muito curioso. Aqui a casa dos dois, vejam as paredes, é uma coisa muito maravilhosa. Eu tô aqui escorrendo muito risco com esses dois, porque são pessoas muito selvagens, são selvagens. Meu Deus, todos os povos selvagens aqui. Dá uma olhada, eles são agressivos. Eles são capazes de qualquer coisa. São pessoas cruéis. Tá bom? Tchau. Obrigado.